Música O grupo Incorpori, de ações para o meio ambiente, realizou o pré-lançamento de seu novo projeto, a Rede Bituca, no calçadão de Santa Maria. A ideia da Rede Bituca é justamente mostrar que nenhum lixo é pequeno, nem mesmo as bitucas de cigarro. O cigarro possui mais de 4 mil substâncias tóxicas em sua fórmula e pode levar até 15 anos para se decompor no meio ambiente. A bituca, no tamanho natural, ela está tão incorporada à paisagem urbana que ela é invisível, e a gente quer dar essa visibilidade em função dos riscos que elas oferecem. Na intervenção de pré-lançamento, os integrantes do grupo coletaram cerca de 70 tocos de cigarros que haviam pelo calçadão de Santa Maria. Numa floreira nós encontramos um copo cheio de resíduos de cigarro, então a consciência das pessoas acredito que pense que seja um adubo, só que um adubo radioativo, um adubo tóxico. Frente a mais econômica tem ali uma rede de boeiro, onde está cheia de bitucas dentro, sabe, com essa chuva que teve, então foi muito impactante mesmo. O grupo é responsável pela criação de um Papa Bituca, coletor especial para resíduos de cigarro. A intenção é instalar ele em espaços de grande circulação de fumantes, dentro e fora da universidade. Dá o suporte para que ele tenha condições de descartar essa bituca adequadamente, porque um argumento pode ser, mas onde eu vou pôr? Eu não encontro mais cinzeiros, eu não encontro lixeiras e tal. Então aí surge esse equipamento, que nós chamamos de Papa Bitucas, que ali então tem o espaço adequado para o descarte, depois o recolhimento e o destino adequado dessas bitucas. Então essa é a intenção. A Rede Bituca é um projeto de extensão da FSM, coordenado pelo professor do Departamento de Administração, Marcelo Trevisan, e pela professora de Química, Marta Toqueto. Aquilo que eu acho que é um papel fundamental de um projeto de extensão, e o papel da universidade, é estar dando exemplo à comunidade, é possibilitar que dentro de uma universidade onde se busca a formação, as pessoas também tenham conhecimento sobre outros aspectos, que muitas vezes não estão diretamente relacionados ao seu curso, a sua formação profissional, mas muito vinculados ao seu dia a dia. O lançamento oficial da Rede Bituca acontece no dia 28 de outubro, no prédio 74 da UFSM. Transcrição e Legendas por Química